Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim mostrar o look que vamos usar no dia da festinha, o que eu comprei assim de principal para usar, mas eu acho que Marlo vai, eu vou colocar o da roupa e Marlo assim para ele sair de casa, uma calça jeans, um tênis, talvez uma camisa social, uma polo, vou ver, aí quando chegar lá é que eu vou colocar esse ralar e vou mostrar para vocês e vocês vão entender o que eu vou usar e o que o meu esposo vai usar. Então vou mostrar logo do meu esposo, é uma camisa polo, vermelha, simples, nada muito, ele não gosta muito dessas coisas, então eu comprei só para ele estar no tom mesmo do vermelho e o meu, comprei, esse é um vestido, ó, bem, as mangas assim ó, bem caracterizada mesmo da corrida de carro, tem um zíper aqui, abre até aqui, comprei na internet no AliExpress e ele é tamanho único, mas deu certo para mim, nem ficou apertado, nem folgado demais, ficou bem, bem legal mesmo o tamanho dele, pensei de usar com a leg preta, mas aí depois eu provei com a sandália que eu tenho vermelha, ficou muito bonita e não precisa da leg, não sei, talvez, mas de princípio não precisa. Para Marlo estava procurando um macacão de piloto, né, mas não encontrei, encontrei esse aqui, que é o macacão do McQueen, bem caracterizado também, aqui tem um alvo, tipo acolchoado aqui na frente também, é tipo como se fosse acolchoado, aí vem aqui, aqui na perna também, acolchoada, fica um pouco grande aqui nas pernas, para ele eu vou ver se eu dar um jeitinho de diminuir sem cortar, porque aí ele vai usar mais tempo. Aqui atrás, ó, bem simples mesmo, cola assim, ó, esse aqui eu comprei aqui na Filândia, numa loja que tem aqui na H&M, ele foi R$ 24,99, R$ 25,00, euro, e foi assim, quando eu vi, eu, ah, era o que eu estava procurando, peguei logo, nem quis nem ver tamanho nem nada, quando eu chegando em casa foi que eu vesti nele, ainda bem que essa parte aqui deu certo, toda aqui, né, só ficou grande as pernas, mas também aqui no braço também deu certo, então é esse, e um tênis, é isso, pois esse é o look, né, depois vocês vão ver melhor mais detalhado quando tiver vestido, nas fotos, então espero que vocês tenham gostado, é uma ideia aí para quem está nesse, nesse tema também, né, assim querendo vestir alguma coisa caracterizada, e está procurando, é uma ideia, então espero que vocês tenham gostado, um super beijo, e até o próximo, tchau, tchau! Tchau! Tchau!